Eu não desisto de ser militar, inclusive ontem estava de serviço, domingo estou de serviço também, continuo servindo, só que a única coisa que eu não posso ficar mostrando muito aqui do meu dia a dia, por conta que é coisa do quartel, mas não posso gravar fadado, nada, mas continuo sendo militar. Sim, desde pequeno eu sou evangélico, meus pais, meu pai e minha mãe são evangélicos, eu fui batizado, acho que aos 15 anos, fiquei afastado um ano só da igreja, mas o restante da minha vida toda eu fui evangélico. Não é, sabe o que pessoal, o que é? Eu estou cansado, eu saí do quartel hoje, fui para uma reunião, agora estou aqui no shopping acertando algumas coisas, cara, eu estou cansado realmente, mas já me animo já, eu quero ir para casa, tomar um banho, eu fui para casa, troquei de roupa rápido, já desci, já vim para o shopping, vou fazer uma parada aqui, porque sábado, sabe para onde que eu vou? Vou para São Paulo, Fashion Week, então tem que montar um look maneiro aí, só que eu estou cansado, estou cansado mesmo. O serviço, só de, o serviço, quando eu falo que eu estou de serviço, é que eu tenho que dormir no quartel, tem que ficar 24 horas no quartel, então isso é cansativo. Aí eu, até eu voltar, demorou um dia para se recuperar. Não pessoal, não, não, eu nunca expus a força, então eu nunca manchei imagem, eu sempre, eu sempre, eu cuido muito do que eu posto aqui, então não, nunca levei chamada nenhuma, por minha vida ser exposta, é porque não tem problema nenhum.